Aplausos 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 A minima e triste Que era do pozo da lã Para tapar aquilo que quis Veste as calças da mar E a pobre mãe, que da filha teve dó Para tapar o seu também, veste e és calçada Há tudo que cresce e aumenta neste mundo Que eu até ouvi dizer, que de Deus há uma lei Porque um dia eu já vi crescer na muna Há claridade da lua, uma coisa que eu já sei Pois é, não é assim, eu não tenho qualquer coisa, não é? Mas tu não conhece o caro que foi pra na senhora da raiva Ai, eu já sei o que a gente tem quando digo, então eu tenho que dizer que de Deus há uma lei Acho que o caminho já tenho que dizer, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá Eu só sei o que é que é você Aplausos Sou alfaiado, sou trabalho meia hora Fico todo chateado, quando não dou pontos para fora É a minha avó, que tenho 81 anos Pois queria que eu num dia só, prefizesse-me sediar Ai, tu tu creres, se aumenta neste mundo Eu até ouvi dizer, que de Deus há uma lei Porque um dia, eu já vi crescer na lua A claridade da lua, uma coisa que... Eu não sei, mas o Maraná conclui Ai, Jesus, pera lá, foi! Ai, não é assim, não é assim, não é assim Eu até ouvi dizer que de Deus há uma lei Eu até ouvi dizer, que de Deus há uma lei Eu até ouvi dizer, que de Deus há uma lei Aplausos